Rush Rush Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rush Rush O meu nome é Guilherme Freitas e hoje nós vamos fazer a edição brasileira de personagens aqui no Desenhando de Cabeça O quadro onde eu pego as recomendações que vocês enviaram pra mim nas minhas redes sociais De personagens pra que eu desenhe somente usando o poder da minha massa encefálica Muito robusta, pesada, densa Cheia de dobras, é o meu cérebro, é uma coisa maravilhosa Então gente, vamos embora lá pro Photoshop que você vai descobrir quais são os nossos personagens Mas antes disso, deixa um like no vídeo se você gosta aqui desse quadro, se você quer ver ele com mais frequência Será que dá pra gente aumentar essa frequência? Eu vou fazer um por mês porque senão é muito, a galera não vai gostar Então se você acha que dá pra ter mais essa frequência Será que isso aqui, isso cansa? Se fosse semanal, cansaria? Duas vezes por mês, será que é suficiente? Eu não sei se ia cansar, sabe? Aí daqui a pouco ia chegar assim, ah, o Guilherme não desenha, mas nunca mais pintou, Guilherme? Aí tem lá, um milhão de vídeos de pintura, mas como ele só, como o que mais aparece vão seus desenhos assim rapidinho Aí não sei, me digas aí, o que você acha? Hum, se inscreve no canal, aí confere a descrição porque lá tem um monte de coisa boa Incluindo o link pro site brushrush.com.br Que é lá o quê? Tem os cursos do canal Se você quer aprender a desenhar, pintar, 3D, ilustração, o que você quer fazer Lá tem alguma coisa pra te ajudar, beleza? Vamos pro Photoshop, vamos, vamos, vamos Então gente, estamos aqui com a sugestão do Sr. Magreus, que é um amigo da natureza, muito bom E também do Pedro, Arte Pedro, olha só que coisa boa Eu acho que eu já peguei a sugestão do Arte Pedro antes Mas eles deram dois personagens aqui que eu também vou tentar misturar em uma única cena ilustrada Eu vou desenhar os dois ao mesmo tempo, ao invés de fazer um e outro E nós vamos desenhar o mal do Castelo Rá-Tim-Bum Ah, que coisa boa Eu não sei vocês, mas eu era apaixonado no Castelo Rá-Tim-Bum Em cada um dos quadros, em todas as coisas que tinham por lá Doutor Pompeu, Pompilho, Pomposo Bom, é... Então, ó, temos aqui, primeiro personagem, o mal Vocês lembram do mal? Gargalhada Fatal? Nossa, isso era uma brincadeira muito recorrente Eu com a minha mãe, a gente sempre brincava da tal da gargalhada fatal E aqui também temos o Pedro, que a gente realta pra caramba, né? E o Pedro falou o Júlio do Cocó-Ricó São dois personagens fantoches E eu não gosto de fantoches, vocês sabem que eu não tenho nada a ver com esse negócio de fantoches De boneco Não gosto, não gosto disso Eita Então é uma coincidência Não é favoritismo de boneco, tá bom? Vamos lá, o mal Como é que era o mal? O mal, eu só lembro dele da cintura pra cima Porque eu acho que ele era, né? Uma coisa assim Vocês lembram do filme do Castelo Rá-Tim-Bum? Isso foi um delírio? Eu quase não lembro do filme Eu lembro muito da TV, né? Quando o Nino era um homem de 30 anos Ao invés de um menino de 300, né? Então o mal Eu vou fazer o mal, ó Tipo assim, ó Eu vou... Nossa, eu não desenho acho que faz uma semana Eu vou fazer o corpo dele aqui assim Ah, engraçado Acabei usando uma coisa que é muito recorrente Que é o tal do feijão, né? Os estúdios de animação aí E todas as coisas É que o mal, no caso, ele de fato vai ter essa constituição Eu acho que ele deveria ter perninhas curtinhas assim E eu já vou imaginar mais ou menos por aqui assim, ó Como se fosse um... Um... Só um... Só um... Um backdrop aqui Pra gente ter mais ou menos algumas orientações Pra pôr o pé dele e tal Eu lembro que a mão dele tinha umas unhonas É... E três dedos Ele tinha dois dedinhos assim e mais um Então provavelmente ele deve ser parecido, né? Na parte das pernocas Então vamos fazer ele aqui assim, ó Então, pé Temos pé Eu lembro que ele também era bem peludo, né? Então eu vou fazer aqui algo mais ou menos assim E acho que antes de eu continuar fazendo ele Eu já vou arrumar um espaço aqui Pro nosso amigo Júlio do Cocoricó Em questão de tamanho Eu acho que o... O Júlio deve ser menor que o mal, né? Eu acho Eu sei que o Júlio tem aquela estética do boneco feito com espuma pura, né? Então ele tem aquela boca meio dobrada E eu... Nossa, eu juro que eu não lembro Como é que é que vai ser pra fazer esse... Esse rapaz aqui Ele tem a bochechão, né? Acho que é um bico meio de pato e um grande bochechão Ele tinha... Tinha um bonezinho? Uma boina? Não faço ideia E vamos ver como é que a gente vai posar ele aqui Eu acho que ele podia estar, tipo assim Bem à vontade Reclinado aqui no seu... No seu colega Quem sabe alguma coisa mais assim, ó E esse pé aqui a gente faz algo mais ou menos assim Júlio Nagai Bicharada no coral Capitão no rock rural Vamos fazer aqui uma pose bem... Bem perna longa, né? E eu já vou reservar um espaço aqui, ó Aqui é um espaço reservado pra um outro personagem do Cocoricó Quem sabe... Sabe O que que vai estar ali, hein? Vamos ver O mal, então Vamos fazer a cara dele Primeiro os braços Eu quero fazer ele com braços bem malvados Assim Com uma mãozinha assim, ó Vamos fazer outra aqui assim pra ele Hum, que saudade que deu de desenhar Tem dias da semana, gente Que a gente tem que resolver outras coisas da vida Então essa semana foi uma daquelas que eu fiz outras coisas Vamos lá Agora... Não lembro nada da cara do mal, cara Eu lembro que ele tinha dois olhos cumpridos e juntos Assim, ó Ele tinha dois olhos cumpridos e juntos O Júlio tinha dois olhos claros, assim Absolutamente perturbadores Azuis Né? A roupinha dele de caipira, né? De moço que trabalha na roça Tinha manga longa, lógico A mão dele também era de luva, né? O Júlio era um daqueles bonecos que tinham mãos vivas, né? Mãos ao vivo Mãos de verdade, né? Não era mão de boneco, né? Não era gravetinho Ele tinha dois atores, pelo menos Um pra fazer a cabeça Outro pra fazer a mão esquerda E um outro pra fazer a outra mão Que é sempre uma complicação esta E tem vários personagens que são assim, né? Inclusive dos Muppets e tal Que é uma grande referência aí Do fantoche mundial Jim Henson inventou tanta coisa relevante No quesito de filmar fantoches, né? E todas essas coisas E uma delas Que é super recorrente aí no fantochismo mundial É essa de um boneco que tem várias mãos Acho que o exemplo mais engraçado na minha cabeça É o chefe sueco, vamos lá? O Swedish Chef Porque ele tem só mão de gente mesmo Não tem nem um pano cobrindo a mão Não tem nada É só mão humana e uma cabeça de boneco E eu acho maravilhoso essa capacidade De você fazer isso Tudo bem O Mal tinha chifres ou orelhas? Ele tinha uma orelhinha, hein? Do lado da cabeça E uns cabelinhos assim Uns pelos bem Sully Do Monstros S.A. Aí o olho dele Vamos fazer o olho dele olhando pra cá Ele tinha uma sobrancelha muito má Assim, bem pistola Agora a boca dele Ele tinha um nariz Tinha um nariz Tinha um nariz grande Nossa, tá virando aquele personagem do Flapjack Ele tinha um nariz E a boca dele Eu lembro que ele tinha tipo Um dente assim E um outro aqui assim Alguma coisa Posso estar mal Eu acho muito engraçado Que você sempre quando assiste esse programa Fala Nossa, Guilherme Tá completamente diferente Na minha memória Tá muito mais rico Tá bonito É, eu sei Mas quando você tenta desenhar Some tudo, gente Eu falo pra vocês Por isso que Ou você cria um hábito muito recorrente De desenhar aquele mesmo personagem E tal E aí você consegue Fazer ele de cabeça Com maestria Eu acho que isso É um exercício Que a animação Prover pra gente Viu, galera Tem Eu sempre gosto De refletir sobre essa coisa Como as diferentes áreas Artísticas Prover pra seus estudantes Habilidades diferentes E aptidões diferentes E uma que o animador Com certeza tem de sobra Comparado às vezes Com o ilustrador É essa capacidade De redesenhar o mesmo personagem Mantendo o seu volume Mantendo as suas proporções Mesmo em poses Variadas Expressivas E diferentes O que é uma exigência Isso que você vai fazer Você vai ter que manter ali Eu acho Que era algo mais ou menos assim Será que o Júlio Tinha um coletinho? Tinha a cara Que ele tinha um coletinho? Olha Eu tô gostando muito Dessa versão BR aqui Vamos fazer o seguinte Eu vou diminuir um pouco Aqui a nossa opacidade E você vai conferir Com um pouquinho De aceleração agora Uma arte final Aqui eu vou passar Uma linha Mais fixa Em cima disso E eu vejo vocês Daqui a pouquinho E eu vejo vocês E eu vejo vocês Então galera Essa é a minha versão De memória Aqui dos nossos personagens Da infância Aqui pra muitos de vocês Tenho certeza também Que vocês conviveram com eles aí Na televisão aberta Na cultura Temos aqui Júlio do Cocoricó E o Mal Agora eu vou lá Na internet Procurar referências E ver Se eu tô perto Se eu tô longe Vamos ver o que acontece E vira aqui Quem tá na imagem É a sua autoestima De vez em quando Eu sei que tá baixa Você fica assim Nossa Eu sou um cocô Não seja Você é Você é brilhante Tá aqui gente Olha só Que coisa boa Putz grila Nossa eu preciso rever Algumas dessas coisas Porque eu lembro assim Puxa faz muitos anos Mais de 20 anos Que eu não vejo Nada desses dois Mas eu lembro Eu lembro muito de música Música É incrível como esse negócio Fica com a gente né Ai meu Deus do céu Tá aqui o visual deles Eu gostei Que eu tô bem perto Assim considerando Que são personagens Que eu não vejo Há muitos anos Dá pra mostrar A profundidade né Dessa memória Coisas da infância Tá bom Vamos começar A arrumar isso daqui Nossa mas vai bater Um déjà vu agora Déjà vu Ó O mal precisa De sobrancelhas Muito maiores E os dois olhos dele Por mais que aqui né Eles estejam Olhando pro lado certo Eles são assim E o nariz É lá em cima E caramba Ele tem mesmo Essa carinha né E o que aconteceu Nessa imagem aqui Não dá pra ver Mas em outras Dá pra ver Ele além de ter Esse lábio inferior Destacado aqui né Da cara dele E lógico Vários outros fiapinhos Aqui que dão Uma cara de barba Pra essa Pra essa cara dele aqui E eu não lembrava Que os pelos dele Eram como se fossem Essas tirinhas São tirinhas Super grossas né Os dedos Eu acho que eu fiz Um bom trabalho Durante a execução Eu lembrei de arrancar O terceiro dedo Que tava sobrando aqui E eu acabei arrancando Também do pé Acho que fica mais Faz mais sentido pra mim Não sei porquê É Então vamos Colocar um pouco mais Aqui desses Cabelinhos malucos Essa sobrancelha Maligna E E ao invés de ter Tipo Esses dentinhos Que eu fiz aqui pra ele né Ele tem Dois dentes Pontiagudos Que saem daqui Da parte de baixo Da cara dele Olha só Que coisa Mais maravilhosa Agora sim O Júlio Eu também tô muito surpreso Que a carinha de boneco De espuma Eu acertei até que bastante Porém o que a gente Precisa fazer Pra arrumar ele aqui Eu acho que Eu descobri que Provavelmente Lógico né O Júlio teve Vários bonecos ali Pra fazer O show Porque São muitos anos né Produzindo e tal O boneco deve se desfazer Inteiro E imagino que eles precisam Ter vários bonecos Então Dá pra ver que tem Algumas leves diferenças Entre eles Mas algo que no meu desenho Não tem Ele tem um nariz Bem maior Bem mais arredondado né Ele é um pouquinho mais Fininho em cima Mas ele é bem arredondado E grande A bochechinha dele aqui Ele tem mesmo Aquelas covinhas Porém eu acho que Essa circunferência Aqui ela é um pouco maior Né Esse beicinho dele Aqui bonitinho Ele é um pouquinho maior Aqui Então vamos ver Vamos fazer ele com a boquinha Aberta de novo Que nem ele tava ali Então a boquinha mais abertinha Os olhos Eu vi bonecos Que tem os olhos Mais separados E outros que tem os olhos Mais juntos Vamos fazer um pouquinho Mais juntos Mas manter aqui né Essa Esse esbugalhamento Aqui Porque Ele não tem sobrancelha Caramba Mas ele tem os cabelinhos aqui Ruivo Eu não lembrava que ele era ruivo Eu achava que o cabelo dele Era marronzinho assim Mas ele é bem ruivo né E os pontinhos Que eu fiz aqui na bochecha Eles são bolinhas mesmo né São Grandes bolinhas E aqui O zóio dele Aquele zóio Meio psicopata né Vamos deixar assim ó Tá um pouco mais bonitinho Obrigado Júlio Obrigado E a roupa Nossa Ele tem um milhão de roupas diferentes Então eu acho que Aqui eu coloquei aqui pra ele De longe não é Muito Improvável não Sabe Então tá aqui O nosso Júlio Cacaricó E o Mal O Mal Nossa O Mal merece Merecer até uma ilustra assim Mais renderizadona Caprichada Hum E o Godofredo Lembra do Godofredo? Vou fazer o Godofredo aqui Então Godofredo Sua aparição mais recente Em O Mandaloriano Né Ah coisa boa Bom gente Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Aí Você pode me mandar Mais sugestão de personagens Brasileiros ou não Aqui nos comentários Desse vídeo Que o próximo eu vou pegar Daqui do Youtube Ok Então é isso gente Eu tô com o cabelo Parecendo quase o O coquinho ali do Mal Tô com a coco de ovo E é isso aí gente Muito obrigado pela companhia aqui Espero que esse vídeo tenha sido divertido A gente se vê no próximo Muito obrigado Valeu e Falou